A batida foi na rua Tocantins, no centro de Pato Branco, logo após o meio-dia dessa terça-feira. A colisão envolveu carro e moto. Duas pessoas ocupavam a moto, sofreram ferimentos. Uma equipe do SAMU esteve no local e prestou atendimentos. O veículo de passeio era ocupado somente pela condutora. Nada sofreu.